O que está começando a ganhar corpo no Guia Eleitoral é justamente a obra parada do SAMU, porque a sua candidata, a Socorro Brito, já anunciou em debate, hoje eu escutei no Guia Eleitoral e a gente já tinha feito matéria lá atrás, ela se comprometendo a botar para funcionar o SAMU no primeiro ano de governo. Minha pergunta é o seguinte, nós quando entrevistamos o prefeito Duque, na abertura desse programa, na semana passada, na terça-feira, ele disse que desafiava, analisando esta promessa, vamos chamar de promessa de Socorro, ele disse que desafiava que Socorro colocasse para funcionar, porque não dependia exclusivamente do município, e sim do consórcio. citou o termo, abre aspas, devaneio, se qualquer candidato, não só Socorro, diga que vai funcionar no primeiro ano, se não tiver uma consonância com os 35 municípios, que segundo ele, não depende exclusivamente de Serra Talhada. Mesmo que a sua candidata esteja eleita, ela queira botar para funcionar, ela vai depender dos municípios envolvidos. E o senhor acha que ele está certo nessa retórica dele aí? Olha, primeiro é o seguinte, eu não conheço nada para cuidar de gente que precisa que seja fácil. Isso do prefeito é tarefa de preguiçoso, porque ele deu golpe estelionato eleitoral, dizendo que botava o SAMU para funcionar quando sentasse na cadeira. Então, é a primeira coisa que a população tem que lembrar. Agora, quando é para a gente fazer obra para quem precisa, sempre tem uma desculpa. Ah, bota gosto ruim, é porque tem 35 municípios, é porque é tripartite e tem que ter o financiamento do Estado e da União, é porque não sei o quê, para fazer obra, para quem precisa, sempre bota gosto ruim, tá certo? Se ele tivesse feito o SAMU funcionar, porque ele disse em 2012 na campanha eleitoral contra mim, que iria botar o SAMU para funcionar. E ele só descobriu isso depois, que tinha essas dificuldades. Dificuldades foram para ser vencidas pelo gestor. Eu tive dificuldade para conseguir o Hospital Regional de Serra Talhada, o Eduardo Campos. Eu tive muita dificuldade para trazer a UPAE, estava cortado o orçamento. Eu tive dificuldade para trazer a Faculdade de Medicina, que nenhum prédio tinha ainda. Eu tive dificuldade para trazer o aeroporto, mas as dificuldades se vencem com trabalho, com planejamento, com competência e com vontade de fazer para quem precisa. O problema é que o atual governo, ele não tem priorizado as pessoas que mais precisam. Porque quando foi para fazer, por exemplo, o anel viário, que é mal feito, está lá cheio de buraco, foi feito para beneficiar um empreendimento privado, foi feito para beneficiar o shopping center, que eu não estou aqui falando, que não é importante Serra Talhada ter shopping center, não. Mas a prioridade do gestor era tirar a Vila Bela do isolamento. Devia ter começado por lá, não era por outro canto. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo a você é que o prefeito não tem prioridade em atender a população que mais precisa. Eu confio em socorro. Muitos desses municípios dos quais ele fala, são prefeitos ligados a mim. Eu vou procurar todos, dialogar com todos, está certo? O governo já se comprometeu em financiar a parte dele. Governo federal, estamos no melhor momento da relação com o governo federal, e principalmente dentro do Ministério da Saúde. Não vai faltar dinheiro para o financiamento da parte do governo federal. E socorro é daquelas mulheres que cumprem o que dizem, que tem palavra e que quando pega no serviço, ela só para quando entrega, entrega bem feito. Não faz coisa cebosa, com mal vontade, não. Faz com gosto, com amor e com carinho. É assim que a gente trabalha.